Nossa vida se compara a uma longa viagem Que leva muita bagagem, tropica pelo caminho Em plena viagem eu vou, faz tempo que comecei Nela meu pingo delei, trota feito um guaxim A vida é uma viagem, que nem a cuia passando Enquanto escarce a ropinho, continuo viajando Bem longe das peladuras, porcanhadas e coxilhas Cruzo picadas e trilhas, na mais pura emoção Não escropeio meu pingo, nem nos mais fortes repechos Que as vezes tem nos trechos, de alguma elevação A vida é uma viagem, que nem a cuia passando Enquanto escarce a ropinho, continuo viajando Meu pingo não velhaqueia, sempre está de botuca E na mala de garupa, levo trastes e lembranças A poeira que levanta, nós deixamos para trás Governo atrote no mais, orelhando esperanças A vida é uma viagem, que nem a cuia passando Enquanto escarce a ropinho, continuo viajando A vida é uma viagem, tem barques e paradas Pra não entrarem erradas, e nos baques se dar bem Precisa ser boa gente, na lida mostrar valência Em toda existência, ser amigo de alguém A vida é uma viagem, que nem a cuia passando Enquanto escarce a ropinho, continuo viajando A vida é uma viagem, que nem a cuia passando